Qualidade? Você encontra na venda especial de som e imagem Som e imagem Som e imagem Fique aceso, vem aí, fera radical A força da terra, o poder da grande cidade O negócio comigo é curto e grosso, viu? A força da terra, o poder da grande cidade É um choque o que vem por aí 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 Pra não sair em branco Não dá uma vontade de tomar algo diferente E que tenha a ver com você É um choque o que vem por aí 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 Tchau! 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 Eu me gosto! Eu me adoro! Eu me visto! Eu me gosto! Eu me adoro! Eu me visto! Eu me gosto! Eu me adoro! Eu me visto! Especial é o preço!